Olá gente, eu estou aqui, é isso mesmo gente, eu estou aqui, é o joguinho de terror, eu tô com todo medo, eu tô com muito medo aqui de jogar esse jogo Olha pra essa banana, se você for criança gente, deixa eu falar normal, gente se você for criança, que olhar pra essa cena aqui ó, você vai sonhar de noite, sério Olha isso aqui ó, é isso daqui não dá tanto medo, só tem olho vermelho mesmo, só que gente, estou aqui no jogo da banana, do mal, é um joguinho de terror aqui Esse vídeo aqui vai ser curtinho, é, eu tô jogando aqui no celular do meu pai Gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Gente, é o primeiro vídeo desse joguinho aqui de banana, é o primeiro vídeo desse joguinho de banana, é, joguinho de terror, como eu falei no começo do vídeo Deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de novo De novo Ó, aqui ó, eu fico escondido ó, ninguém pode me achar, só vê um brilhinho né, vermelho Aqui eu posso vir aqui, eu posso escolher uma, uma, uma banana pra ele ir aleatória Não tenho dinheiro, sei Não tenho dinheiro Deixa eu ir passando aqui pra ver, eu vou querer essa banana aqui, nunca, nunca, nunca Vou querer, vou querer essa banana daqui, essa aqui, só que eu tenho que jogar duas partidas, eu acho Sei lá Gente, pelo mapa, é, tem moadinhas espalhadas pelo mapa, tem enigmas que tem que resolver Em quebra-cabeças, ai, dá pra baixar agora que eu vi ó, dá pra baixar Gente, jogar no celular é bem mais fácil ou bem mais difícil do que no Xbox, sei lá 16 estrelinhas, pra mim conseguir entrar aqui ó, o Breviver Pro Só, só, eu só tenho três estrelinhas porque eu já joguei esse jogo Com o Samile que é minha prima, só que a gente não conseguiu E teve algumas partidas que a gente conseguiu passar dessa banana aí de terror Só falta alguns segundos, olha, pra acabar essa partida que está rolando Pra chegar nossa vez de entrar na próxima partida que vai ser a 10 segundos depois Então vamos esperar aqui, enquanto isso eu vou ficar aqui ó, pulando aqui Julgar no celular Julgar no celular Julgar no celular Jogo, ouvi Só três passaram Tá, beleza, beleza Ah não, tenho que esperar mais 20 segundos Assim a gente nunca vai participar desse joguinho novo, né? De terror, sabe? Tá, tá, tô, tô, eu vou ficar aqui ó, eu vou ficar aqui ó, né? Essa daqui é tudo VIP, né? VIP eu não vou querer não, porque VIP... Eu tenho dinheiro pra isso. Só que eu consigo entender melhor com o que eu tenho, que é o original. Voltei nesse mapa daqui. Escapar, Infection, Banana Dupla. Vou colocar em... Eu coloquei... Só eu que coloquei em Infection. E todo mundo colocou em Escapar. Meu Deus, quantos minutos tem pra tentar ficar escondido da banana? Seis minutos, meu Deus. É muito. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho curto. E um pouquinho longo, eu acho. Porque seis minutos pra escapar da banana já é muito, né? Que... Ah, tem uma setinha que a gente tem que levar ela pro verde pronto. Consegui. Ah, quando esse negocinho aqui ficar vermelho, quer dizer que a banana tá perto. Tá bem branco. Então, a banana não tá perto, não. Só. Pronto. Eu vim mais um pedacinho de bolo pra lá, onde que eu tava. Eu vou me arriscar, gente, porque... Isso aqui é a banana? É a banana! Não, 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 não. É a banana do mal, gente. Eu acabei de vê-la. Acabei de ver a banana. Tá tudo travado. Tem um presente? Tem que clicar no presente? O que eu faço com esse presente? Ah, gente, ali embaixo, agora que eu vi, ó. Aparece o nome da... O nome da pessoa que é a banana. Não dá pra jogar esse presente, não? É porque, gente, eu não sei onde que eu coloco esse presente. Ah, é, boa. Fiquei com o bolo agora. Aqui. Tá... Gente, por enquanto tá... Tá de boa, até. Até que tá indo, por enquanto, tudo bem. A luzinha do meu negócio tá... Tá branca. Tá indo bem. Se ficar um pouquinho... Se começar a ficar vermelha, é só correr pro outro lado. Tá ficando vermelha. Agora tá ficando branca. Tá branca, boa. Será que a banana vai ficar parada? Sei lá. Gente, é muito difícil. Eu tenho que achar alguns pedacinhos de bolo que tem espalhado pelo mapa aqui, ó. Achei. Agora vem aqui e coloca. Gente, tem alguns pedaços de bolo que estão muito perto desse bolo quase completo. E o que que a gente vai fazer com esse bolo completo? Não sei. Eu acho que é uma missão, né? Pra gente resolver. Quebra-cabeça, né? Pra gente resolver. Meu Deus do céu. O que que é isso? Esconde. Aqui, ó. Gente, peraí, peraí. A banana tá perto. Aumentou mais 15 segundos, cara. Não. Tá, vou aceitar esse convite. Agora ele é meu novo amigo. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Tinha um número ali que tinha 2, 2, 3. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Meu Deus. Fica aí na armadilha, não. A banana deve estar vindo. Não. A banana, gente, deve estar vindo agora. Ah, não. Só falta mais um minuto. Para as portas se abrilhem. A... 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 Abr... Abrir. Abriu as portas. Bananas. Tá escrito ali. Eu não quero mais saber de nada. Só vou escapar aqui. E eu não sei de... Você sobreviveu a banana. Tá? Gente, vamos... Só mais uma partida. Aí vai acabar o vídeo. Gente, eu já volto. Quando acabar esse tempo ali que tá contando. Gente, já tá acabando esse tempo. Aí vai começar mais 20 segundos. Ah, não. Não começou dessa vez, não. Outro mapa vai ser esse aqui. A banana pop salão. Eu coloquei. Deve ser um mapa de terror, né? É claro. Vou colocar escapar. Não. Infection não, cara. Infection não. Não! Não! Infection não. Não gosto de Infection. Repare-se. Bananetes. Será, gente, que eu vou ser a banana? Eu não sou a banana. Ah, gente. Não. Gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra me ajudar a escapar dessa banana de novo. A banana está aqui. Ele falou... Meu Deus! A banana vai me pegar. Ah! A banana me pegou, não. Gente, eu tô com muito medo. Não! Não! Não, cara. Não. A banana me pegou. Meu Deus! Gente! Deixa eu pegar o bolo. Deixa eu pegar o bolo. Tem mais um pedaço de bolo aqui. Gente, meu Deus! Um morreu! Um perdeu ali. Tá, beleza? Meu Deus! De novo não, gente. De novo não. Não. Só mais um ataque, gente. Aí eu vou perder. Ah! Gente, vocês não deixaram o like. E a banana me comeu aqui no jogo. Não, 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 não. Só por isso a gente vai mais uma partida. Não, 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 não. Só por isso a gente vai mais uma partida. Não tô mais aguentando. Enquanto isso, vamos ver a banana. Vamos só ver. A banana, ela tá indo muito bem, né? Por enquanto, muito bem. Só tem... Só tem duas, menininha. Só tem duas. Eita! Como que a banana não viu ela? Ela viu, né? Que? Como que a banana não viu ela? Banana, vê ela. Mesmo que eu tô torcendo pra menininha, tô brabo agora. Ah, é, viu? Eu torci pra banana te morder, menininha. Porque eu sei ficar mais rápida. Porque eu sei ficar mais rápida e dá pra escapar mais dela. Agora, torce pra ela não te ver, pra ela não te pegar, porque é só um hit. Só se ela te pegar só uma vez e aí você perde. O negócio dela tá muito vermelho. A banana tá do lado dela e a banana não viu ela. Ainda bem, né? Ainda bem. Ela é sortuda, né? Ela é sortuda. Menininha, vai. Não, menininha, não. Vai, 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 vai. Aê, boa. Ganhou mais. Trinta segundos. Não, meu Deus. Não, trinta segundos. Pega a moedinha, pega. Boa, pegou. As duas estão juntas. Ela é do nível oito. E a outra... Essa é a sortuda, do nível oito. E a outra é do nível treze, né? Uma banana. Aê, a sortuda ganhou. Essa banana também... É olhuda, né? Hum, hum. É... Sei lá, esqueci o nome. Não vê direito. Tô brincando. É a banana do jogo mesmo. Aqui. Tá, ela tá pegando as moedinhas. Ela tá indo... Ela tá fazendo tudo certo. Como um jogador pro player faria mesmo. Onde que coloca esse presente? Menininha, você sabe onde que coloca esse presente? Só falta mais dois minutos pra porta, pras portas abrirem. Só falta dois, dois, dois minutos. Vai menininha, eu te ajudo. Ah, não dá, esqueci. No mapa, gente, da Peppa Pig. Aí, pelo menos dá pra virar fantasma e dá pra olhar melhor as pessoas. Mas, em vez de ficar só expectando só um minuto, aí as portas vai abrirem. Menininha, vai mais rápido, vai, vai, vai. Ô, menininha! Menininha! O que que foi? Ela tá me escutando, meu. Tô te escutando por quê? Mais 15 minutos, eba! Pode falar, eba, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e grande. Eu não quero um vídeo longo e grande, sabe? Ah, ela tem que fazer um bolo. Gente, eu tô meio gripado, só que já tá passando. Agora sim, a banana viu ela. Deixa eu ver. É, a outra tá escondida. Ô, menininha, corre! Corre, menininha. Não! O que aconteceu? Ah, ela tava fazendo ali. Pensei que travou. Minigame, né? Ela ia pensar, ah, os dias do céu, a banana passou pelo lado dela, e ela ainda conseguiu ficar viva. Pelo menos isso daí é sorte, sorte é bom, né? Sorte é uma coisa boa. Vá, menininha, escapa. Ô, ela escapou. Boa! Ah, não dá mais pra es... A menininha foi comida. Não dá pra mais expectar, porque ela já escapou. Só ela que escapou. Caramba, gente. Deixa eu ver. Se eu sou a única pessoa que sou a mais nova, que sou o nível mais oito, mais novo. Não, essa daqui é do nível um, que tem uma estrela, então ela é mais nova. Gente, vamos à última partida de todas. Agora é verdade, gente. Ó, vamos no mapa mais assustador, vamos lá. Voltando no mapa mais assustador, porque o último mapa tem que ser mais assustador. Colocou no mais divertido e não no mais assustador. Escapar, vai. Aí, esca... Escapar, foi. Boa, boa. Vamos lá. Ah, já pode começar, né? Aham. Imagina, gente, se a banana estiver aqui. Mapa fala. Se a banana estiver aqui ou não. Ô, cara, deixa eu fazer essa menção. A banana está aqui. Não está nada. Não está nada. Aê, conseguimos. Pra cá fica vermelho. Ah, pra cá também. Negócio está ficando mais branco. Ai. Aê, pelo menos o negócio está ficando mais branco. Está ficando mais vermelho. A banana me viu ou não? Estou com medo. Eu tenho que ficar um bom tempo aqui dentro do armário. Aqui no jogo. Gente, eu já volto. É, quando eu estiver, pelo menos, alguns tempos aqui. Um bom tempo. Dois minutos depois. Gente, vamos lá. Olha, passou dois minutos. O negócio já ficou branco. Ufa, ainda bem. Ainda bem. Ai, ai, que alívio. Pelo menos eu não preciso ficar mais com muito medo, sabe? Ah, passou dois minutos eu dentro do armário ali no jogo. De novo, não. A banana está aqui. Nham, 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 nham. A banana não me viu, né? Tenho que passar mais dois minutos ou um minuto aqui dentro do armário. Eu tenho que passar mais um bom tempo aqui dentro de um armário. De novo, não. Eu não quero. Ficou branco o negócio. Aqui. Vai rápido. Finalmente. Ganhei cem moedinhas. Cem. Pera aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchum, tchum, tchum. O negócio está parando de ficar vermelho, ó. Esse negocinho daqui. Está parando de ficar vermelho. Tá, boa. Ah, é, parou, parou. Agora eu posso continuar. Consegui me mexer aqui no jogo. Tenho que ter cuidado. Ah, meu Deus. O boneco estava escorregando ali. A poça de água. Tenho que... Passar por cima da poça de água. Meu Deus, quanto... Quanto bolo eu tenho aqui? Pra mim colocar no lugar certo. Meu Deus. É muito escorregadio isso aqui. Aqui o dali estava muito escorregadio. Tua, beleza. Cadê o lugar pra colocar o bolo? Cadê, meu Deus? Gente. Gente, eu estou com muito medo. Achei só falta mais um pedaço de bolo. E pra cá tem um monte. Como vocês viram, né? Que é onde que eu estava. Tinha um monte de pedaço de bolo. Vamos pegar só um. Porque só falta um. Vamos pegar esse aqui, ó. Peguei. Boa, gente. Boa. Vamos vir pra cá. Ah, banana não. Ah, banana não, gente. Meu Deus. Não era aqui. Era aqui. Ah, não. Meu Deus. Consegui. Será, gente, que a banana me viu? Não. Não, gente, perdemos. Ficamos com quatro estrelas. Ficamos com quatro estrelas. Mas, pelo menos, esse joguinho daqui é muito bom. Gente, eu gostei muito desse joguinho. Agora, eu vou me despedir. Só o meu boneco aqui vai se despedir. Eu tirei minha bolinha. Porque, porque, dessa vez, vocês não podem me ver, hein? É, é só a gente se despedindo mesmo. O que que é isso? Tô escutando uma batida. De novo. Tá bom. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.